Diziam que era cafona, nosso amor Que eu não ia te levar tão longe Acreditamos, se tu chorar será de emoção Arruma tuas malas e vamos na felicidade Mas cheirinho, nossos caminhos já estavam traçados até a eternidade Se um fotógrafo tira mais foto pra lembrar este lindo momento Um momento tão intenso do nosso casamento Hoje é nosso halal Eu esperei tanto por este momento do nosso casamento Casamento halal, eu e tu halal Hoje já estamos no altar Contigo já estou a casar Um pouco a milha Estava a falar Estava a falar Que o nosso love não ia te levar Agora te prometo uma louva Tinha amada e cuidada Já te anelei Já te anelei Já te anelei Já não amarei Eu esperei tanto por este momento do nosso casamento Casamento halal, eu e tu halal Que na mutilá Que na mutilá Que na mutilá Olenou Que na mutilá Olenou Já podes dar um bye-bye A família, os amigos Ei Já podes dar um bye-bye A família, os amigos Ei Eu esperei tanto por este momento do nosso casamento Casamento halal, eu e tu halal Que na mutilá Olenou Que na mutilá Olenou Que na mutilá Olenou Eu esperei tanto por este momento do nosso casamento Casamento halal, eu e tu halal Que na mutilá Olenou Que na mutilá Olenou